Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer mais uma leitura de um artigo que está no livro O Imbecil Coletivo, do professor Olavo de Carvalho. Por que eu estou fazendo essas leituras? Bom, trata-se de um livro da década de 90. Esse artigo especificamente é de 1995 e ele já mostra os movimentos políticos daquela época. E como esse artigo que eu vou ler já tem quase 30 anos, já dá para vocês perceberem a antevisão em relação aos fatos. Então, esse artigo, para vocês terem noção, ele é de 1995. De 2 de junho de 1995. O nome do artigo é Droga de Argumentos. Bom, ele diz o seguinte. Na edição de 1º de junho do Jornal do Brasil, três apóstolos da liberação da maconha mostraram a quem tivesse olhos para ver até que ponto sua causa não se veste de ser defendida por argumentos artificiosos, que constituem, você decide, ou uma exploração da ignorância alheia ou uma exibição da própria. Aqueles a quem essa proposta repugna devem estar gratos aos senhores Leonardo Boff, do Caderno B, Paulo Tota e Fernando Gabeira, página 4 do 1º Caderno, pelo completo autodesmascaramento da tese liberante. O Sr. Gabeira pretende fazer-nos crer que o fato de os Estados Unidos terem liberado a maconha para uso terapêutico é um argumento em favor da sua liberação para uso geral e, digamos, recreativo. Ou este critério vale somente para a maconha e, neste caso, o argumentante está obrigado a nos justificar esse privilégio atribuído à cannabis ante as demais substâncias químicas de origem vegetal, ou vale para todas. O que quer que seja de uso legal em medicina e não seja de efeito positivamente mortal poderá livremente ser comprado e consumido por qualquer um, sem receita médica e para fins de curtir um barato, eliminando, assim, radical e definitivamente toda a distinção entre uso médico e consumo arbitrário de remédios. Em qualquer das duas hipóteses, a coisa é tão absurda que a nossa mente falha, perplexa e aturdida, carente de defesa contra argumentos que estão abaixo da dignidade de símios superiores. Só para fazer um apontamento aqui, gente, esse artigo sendo de 95, ele é anterior à liberalização do usuário. Bom, se não me falha a memória, no ano de 2006, se não estou enganado, lei 11.340, 11.343, no Brasil o usuário deixou de ter pena de prisão. Ele agora tem a pena que é uma admonestação verbal, enfim, nessa época aqui o usuário ainda era penalizado. Então, aqui ele já está fazendo a crítica aos defensores da apologia e como uma previsão daquilo que estaria acontecendo. Mas, com a aparente aprovação do Sr. Gabeira, o deputado estadual pela Paraíba, Sr. Paulo Tota, ultrapassando a esfera da mera absurdidade lógica, parte logo para o equívoco, como direi, total, contra aqueles que só vêm na maconha os aspectos prejudiciais. Mas, ele aponta os benefícios que, já desde o início do século, a medicina homeopática extraía dessa planta para o tratamento de determinados sintomas patológicos. Diante de tal argumento, Samuel Hahnemann, de lá do acento etéreo, comunica ao distinto público que a cannabis indica, ou sativa, tanto faz, é realmente usada em homeopatia, mas sempre em diluição infinitesimal e para curar especificamente aqueles mesmos sintomas que provoca-se ingerida em dose material. Como a diluição vai, em geral, bem abaixo do número de avogrado, o que há de maconha na cannabis que se compra em farmácias homeopáticas é literalmente menos que fumaça. É uma ex-maconha ou anti-maconha com propriedades inversas às da maconha material e, por isso mesmo, terapêuticas. A seguirmos a tese do Sr. Tota até as suas últimas consequências, uma bala de chumbo no meio da testa poderia ser até recomendável para a saúde, de vez que o plumbo metálico, sua diluição homeopática, faz bem para os doentes de ataxia locomotora e esclerose múltipla. Finalmente, o Sr. Boff, ele vai longe. Primeiro, defende a liberalização dizendo que ela quebraria a espinha do tráfico legal. Segundo, afirma que ela não basta, que é preciso ir às causas e atender por saudáveis meios substitutivos à ânsia que leva as pessoas ao consumo de maconha. Ânsia esta que, sendo de fundo espiritual, bem como pode ser saciada pela Teologia da Libertação. Terceiro, associa o banditismo do Rio às raízes da nossa sociedade, assentada sobre uma violência histórica, institucional e estrutural, porque somos herdeiros de uma colonização que usurpou o projeto nacional e destruiu as populações que estavam aqui. Quarto, diz que o crime organizado tem raiz na escravidão colonial e termina por uma apologia da nova igreja popular que, desvencilhando-se das peias vaticanas tradicionais, corre em apoio dos pobres e oprimidos. Vamos por partes. Primeiro, a liberalização do comércio da maconha liquidaria o tráfico legal. Sim, mas por meio da mais gigantesca operação de lavagem de dinheiro já realizada em toda a história. Não sendo mais crime, o tráfico não poderia ser punido retroativamente e as quadrilhas internacionais entrariam num negócio legal em condições de privilégio monopolístico. Já possuindo as fontes de matéria-prima, um know-how especializado, a aparelhagem de processamento, as redes de distribuição e a organização contábil e administrativa, dominariam instantaneamente o mercado, sendo inconcebível que os concorrentes novatos tivessem aí a menor chance. Ademais, seria impossível legalizar o comércio de drogas sem anistiar no mesmo ato todos os crimes que foram cometidos em associação e em razão do tráfico legal. Os roubos e contrabandos de armas, a falsificação de documentos, as remessas legais de dinheiro, os sequestros e os morticínios. Tudo, mas absolutamente tudo, teria de ser esquecido numa universal reconciliação que conferiria aos bandidos de ontem o Estatuto de Honrados Comerciantes da Nova Era. Desde Sir Francis Drake, ninguém obteve mais eloquente prova de que o crime compensa. Uma espiritualidade apropriada para atender substitutivamente ao tipo de anseio de emoções que levam o sujeito a consumir maconha é, de fato, uma espiritualidade benxiflim. O Sr. Boff dá a medida da sua envergadura espiritual ao definir a sua vida interior como a busca da paz de espírito. Cristo, em contrapartida, exortava-nos a não buscar a paz, mas a verdade, e não consta que, em sua vida, gozasse de um momento de paz. O Sr. Boff, como tantos outros gurus de hoje em dia, confunde a vida espiritual com psicoterapia, com relaxamento, com programação neurolinguística. É uma espiritualidade de show business e nada mais. A sua difere do Sr. Larry Ribeiro apenas pelo diverso adorno ideológico que ostenta. Terceiro, as populações que estavam aqui não tinham projeto nacional nenhum porque viviam numa organização tribal e desconheciam, felizes que eram o conceito moderno de nação, o conceito este, precisamente, em nome do qual foram dizimados. Se o Sr., se o Dr. Boff, dissesse que a colonização usurpou aos autóctones as terras onde se assentava sua vida tribal, isto ainda faria algum sentido, mas projeto nacional, francamente, é uma bolha que faz Boff e explode no ar. Quarto, não há vínculo entre a escravidão e o banditismo organizado. A escravidão é uma constante na história humana e o fenômeno do banditismo, organizado a recente e muito posterior à libertação dos escravos no mundo todo. Não surgiu o banditismo organizado entre os servos libertos na Rússia tesarista, nem entre os escravos romanos libertos pela extinção do império, nem entre os judeus libertos do julgo dos faraós, aliás, faraós de raça negra, segundo teóricos da causa Black. O banditismo organizado é um fenômeno novo e de escala planetária que tem a ver com as novas condições do regime capitalista no mundo e está a léguas de distância de qualquer mítica violência estrutural herdada no Brasil-colônia. Violência estrutural é um chavão de palanque já usado e gasto para todos os fins e que agora nos é oferecido como um ersatz de explicação para um fenômeno que nem existia quando inventaram esse termo. Quinto, uma igreja anti-vaticana não é novidade nenhuma, é rigorosamente uma tradição brasileira. Durante o Império, o clero estava repleto de padres e bispos maçons que ajudavam o establishment imperial a vetar toda a intromissão do Vaticano na igreja local, proibindo até mesmo visita dos superiores das ordens religiosas europeias a seus mosteiros e escolas no Brasil e a fundação de novas escolas católicas. O inimigo religioso ou único religioso que se revoltou contra esse estado de coisas e tentou reatar a fidelidade da igreja local ao Vaticano foi Dom Vital que terminou preso sob aplausos dos políticos e do clero irmanados no anti-vaticanismo feroz. Foi a aliança dos vaticanistas com os desafetos do poder imperial que proclamou a república e deu ao Brasil a liberdade religiosa de que se beneficiam até hoje amigos e inimigos do Vaticano. Também foi anti-vaticana só para darmos um segundo exemplo a igreja biônica criada pela revolução francesa que ajudou o governo revolucionário a reatar a preço vil a ratear a preço vil as propriedades imobiliárias da igreja o último refúgio dos sem terras na época. Para enriquecer a burguesia e lançar hordas de camponeses na mais negra miséria pelo prazo de quase um século. Nem fidelidade ao Vaticano é sinal de reacionarismo nem a rebeldia anti-vaticana é prova de amor às causas populares e sim no mais das vezes apenas de amor aos poderosos deste mundo ou alguns casos especiais ao próprio umbigo ou o senhor Boff ignora totalmente as questões sobre as quais opina ou supõe que nós outros as ignoremos e se aproveitando-se da discussão sobre a maconha faz dela uma associação de marketing da sua proposta espiritual só posso concluir que nos propõe a substituição de uma droga por outra. Desculpem o gato da gente.